Onde quer que as nossas mãos toquem, lá deixamos nossas impressões digitais em paredes, em móveis, em maçanetas, em livros, marcas, que mostram que lá estivemos. E da mesma forma que deixamos impressões digitais por onde passamos, deixamos também a nossa marca nas pessoas que cruzam o nosso caminho. Você já se perguntou qual marca? Qual lembrança você anda gravando nas pessoas? Você tem sido símbolo da alegria, da bondade, da esperança ou vive amargurado e passa para todo mundo a dor, a revolta, o desespero? Ah, filhos, se soubéssemos como faz a diferença quando gravamos nas pessoas as marcas da esperança, de um gesto carinhoso ou apenas de um sorriso aberto e sincero. Sugiro que carreguem você a semente da alegria e distribua para todos que se aproximarem, pois por onde a gente passar, precisamos deixar o rastro de Deus e com nossas vidas, testemunhar o seu amor.